Há tempos passados, a Igreja Católica e as igrejas protestantes e evangélicas diziam que o Espiritismo é macumbaria, é feitiçaria, tem contato com os demônios, que eles misturam tudo com diabo, com Satanás e há diferença, demônio é espírito, mas Satanás e Satã e diabo não são espíritos, são símbolos, são adversários simbólicos do bem, são adversários nossos, é o que significa a palavra, por exemplo, diabolo, traduzida por diabo e por Satanás, etc., que são símbolos do mal e por isso são adversários nossos, do nosso progresso espiritual. Agora já o demônio é alma, é espírito, mas é alma, daimônio em grego é alma, é o significado da época em que os evangelhos foram escritos e vale esse significado, que depois foi modificado com o tempo, mas na verdade é alma. E o Espiritismo, então, hoje está sendo atacado de outra maneira por quem ainda ataca, porque a Igreja Católica, de um modo geral, não ataca mais o Espiritismo. Isso porque, nas cidades grandes, 80% dos católicos frequentam casas espíritas e são testemunhas de que o Espiritismo prega o Evangelho, prega o bem, prega a crença em Deus, coloca Jesus como modelo nosso para a nossa vida diária. Então, ensina o bem e não tem nada de macumbaria, de feitiçaria, que é, vamos dizer, uma coisa que pode ser feita por qualquer pessoa, de qualquer religião que ela seja. Os Espíritas poderiam praticar feitiçaria se quisessem? Os católicos podem praticar, os protestantes podem, evangélicos, budistas, todos podem praticar a macumbaria se quiserem. Mas, no passado, os adversários da doutrina espírita pregavam que os espíritas eram macumbeiros, feiticeiros, e não é nada disso. Então, falar isso hoje não está colando mais. Então, muitos teólogos, ultimamente, têm apelado para atacarem o Espiritismo de outra maneira. Não tantos católicos, repito, mas isso está acontecendo principalmente com nossos irmãos evangélicos e um pouco também pelos nossos irmãos protestantes. Protestantes são essas igrejas mais antigas, depois da católica. E evangélicas são essas igrejas novas, de 100 anos para cá, mais ou menos. Então, eles é que ainda, protestantes e evangelhos, que ainda atacam o Espiritismo. E agora, eles estão dizendo que os Espíritas não são cristãos, porque não aceitam alguns dogmas cristãos. Mas nós temos, dentro das outras correntes cristãs, elementos que não aceitam também alguns dogmas. Então, não são só nós, Espíritas, que não aceitamos todos os dogmas. Mas, cristãos, outras correntes também, cristãs oficiais não aceitam. Então, na verdade, isso é uma maneira de atacar a nós, evangélicos. Ou melhor, desculpem-me, a nós, espíritas. Mas, não tanto da igreja, repito, mas por parte ainda de nossos irmãos protestantes e evangélicos, que dizem que nós não somos cristãos. Essa é a maneira dos que ainda atacam o Espiritismo hoje. Mas nós somos cristãos, sim. Porque Jesus disse, Conhecereis meus discípulos por se amarem aos outros. Ou seja, não por crer nisso ou naquilo.